A Folha Ribeirão Pires entrevistou Adhemar Bertoldo, presidente e fundador da Pérola da Serra, que após 16 anos à frente da rádio, optou por seu desligamento da associação comunitária. Durante a conversa, Bertoldo falou sobre o início da rádio, seus colaboradores e o futuro da Pérola da Serra. Confira a entrevista. A princípio é o seguinte, eu sempre fui apaixonado de mandar notícias da cidade, por jornais e as rádios da ABC, principalmente Jornal de São Paulo. E aí, naquela febre que teve de rádios comunitárias aqui em Ribeirão Pires, anos 90, que tinha cinco rádios assim, rádios não ortogadas, piratas. Então, eu falei com o meu amigo GMC, ponta uma rádio para nós, ele falou, você é louco. Montar rádio pirata. Então, ele falou, tem uma rádio verão aí em cima, no Jornal de Mirante. E o Coquinho, que tinha programa de esportes, falou, o Coquinho está saindo. Por que você não vai lá? Aí eu fui lá e comecei também a ideia de fazer programa de rádio. Mas foi há pouco tempo que aí fechou a rádio, a rádio verão. Como eu já frequentava, em 96, o Fórum da Democracia, que tem um dos cabeças, o deputado Arnaldo Faria de Sá, ele só abre uma associação e reza. E nós, abriu a associação em 98, em 2002 saiu. O Clóvis era deputado. Até ele que ligou lá da Brasília, minha esposa que atendeu, e falou, até saiu uma rádio para Ribeirão Pires. Aí foi uma festa, né? Eu trabalhava na Ótimo. Aí saiu a rádio para montar equipamento. Aí o Geraldo, lá da Ótimo, me deu o transmissor. Prestou dinheiro para montar a torre e peguei um monte de amigos. Pessoal que me ajudava, aí tem gente que, nossa, ficava lá no sábado e nós pegávamos de manhã aqui e até 10 horas da noite. Montamos tudo lá em cima, era uma festa. Montamos. Só que depois veio aquela das rádios com uma frequência só, de 87,5. E 87,5 pegava no canal 175, que era o canal 7. E não deu mais para trabalhar aqui. Então eu tive que ir falar, arrumar um lá em cima do morro, pôr a antena lá. E trabalhar daqui. E quando era rádio não otorgada, nós viramos direto, 24 horas, que eu tinha gente à noite. O rapaz trabalhava aqui, ele tinha a Costanta, que funcionava, a Cozum, e depois a Philips. Tinha os guarda, que telefonava à noite, trazia café para ele, janta para ele, era legal. Mas depois, quando formou... Então eu já vi que o negócio era mais embaixo, eu só pedi para fazer das 7 às 22. Tem licença que o Seu Américo era telefonema que não parava todo o tempo. Mas, por exemplo, quando a rádio era ainda outra rádio, tinha o Mais Que Batão, tinha 6 mulheres que trabalhavam aqui. Tudo letrada. Então tinha. Aqui nós temos, quer dizer, o Samuel, tem o pessoal, público fiel ouvinte dele. Agora nós temos com os curiosos aqui também. Tem o... É tudo assim com o fiel ouvinte. Você viu que eu estava aqui, já está tocando o telefone, né, moço? Tem muita gente que ouve, pede música e agora com o aplicativo, tem muita gente de fora. Eu falei, é legal tudo. Eu prefiro gente de Ribeirão para poder, aqui de Ribeirão, ouvir a rádio, que a gente tem onde que pegar os apoiadores nossos. Porque é bom que o cara pede a Bahia, pede a Lagoas, pede do Rio Grande do Sul. Bom, bonitinho, legal, tudo bem, estão ouvindo a rádio. Mas estaria aqui em Ribeirão mais, para você poder vender essa propaganda. Não, desejo que eu siga, né? Siga e faça o que eu não consegui fazer. Eu fiz o mais difícil. Agora é só tocar. O negócio se vende às vezes em quando, mas não dá. Todo dia ficou, puxou e... Tudo em cima de mim mesmo. Isso aqui, eu estou com o vice-presidente, o Peroca, ele ajuda aqui, faz mesa. Mas está tudo, entelizmente, está tudo em cima de mim. Essa é a realidade. Eu peguei, abracei isso aqui, estou segurando, vou segurar até que não, mas eu estou... Porque eu gosto, como eu falei para você, eu gosto de jogar bola. Gosto de estar se empurrando, voando baixo, voando, sentindo as dores do futebol. Agora, sentir as dores sem jogar bola é difícil. Então, você, é isso que eu quero, ter um pouco de liberdade. Sinceramente, eu estou em tom de despedida. Isso eu estou falando e vou assumir. Também não posso falar que eu vou sair amanhã, tá certo? Porque eu estou contando na ponta dos dedos, meses que falta, né? Eu estava querendo antecipar as eleições, porque aí não tem... Porque eu sou presidente. Lembrando que tem diretores, tem conselho fiscal, conselho comunitário. Mas é assim, né? Para o professor que tocar isso aqui, né? Se aparecer alguém, assim, está aberto. Eu não estou... Nunca vou fechar, né? Mas eu também, o meu ciclo está encerrando. Eu já achei. De qualquer maneira, eu estou segurando até o fim, assim, mas não sei se eu vou chegar lá. Eu estou querendo antecipar. Talvez eu possa antecipar as eleições para poder, depois, alguém tocar. Porque realmente é duro. Porque hoje em dia eu estou muito preocupado. A gente agradece. Tem muita gente que ouve, né? Gente, amigos, parentes e tudo. Mas a gente agradece tudo que estão sempre com a gente, né? Mas, infelizmente, tudo tem seu fim. Tudo, começo, tem seu fim. Não adianta. Alfa e ômega. Não adianta. É de Gênesis e Apocalipse, né? Então, tudo isso aí, a gente tem que, uma hora, equacionar e tem que vir outras pessoas, né? Assim, quem sabe, para tocar, né? Então, vamos ver. Obrigado.